Bom, o objetivo agora é apresentar outro método para visualizar essas contas que nós já fizemos anteriormente. Eu tinha aqui a matriz A, que é uma base beta. Nós queríamos encontrar a matriz B que representasse a beta beta, ou seja, agora não, porque essa matriz A que nós trabalhamos é uma matriz, essa daqui, é uma matriz que recebe um vetor de canônico e o resultado é um vetor escrito na base canônica. E para converter a escrita daquela matriz para A beta beta, nós temos a matriz A, aí nós pegamos uma matriz P que converte de beta para canônica, então aí depois nós aplicamos a matriz A e por final, como A da canônica, nós convertemos no final de canônica para beta. Essa daqui é a inversa da matriz P. Mas em termos de conta, eu poderia resolver isso aqui de um modo mais direto. Qual o significado dessas colunas aqui? Vai ficar bem claro agora o significado dessas colunas aqui. porque o que eu estou fazendo, na verdade, é pegando a matriz A e aplicando nos vetores da base beta. Ou seja, eu pego a matriz A e aplico nesse primeiro vetor aqui, depois eu aplico nesse primeiro vetor. Qual é a conta matricial que a gente faz? Simplesmente seria uma multiplicação de matrizes. Eu pegaria essas duas matrizes aqui. Qual é o significado dela? O significado dessa conta significa que eu estou pegando essa matriz A e estou aplicando nessas colunas aqui. E no final, isso aqui vai me dar um resultado. Vai dar 3, 0. E a outra coluna vai dar 1 e 2. 1 e 2. Bom, o que seria esse cara daqui, então? Isso aqui seria a imagem da aplicação da matriz A em cima desse vetor daqui. E o 1 e 2 seria a matriz A em cima desse vetor daqui. Então, a matriz A beta-beta, o que ela será? Será simplesmente esses vetores novos que eu acabei encontrando escritos na base beta. Então, a ideia seria escrever esse vetor e esse vetor aqui como combinação linear dos vetores na base beta. Então, o que é que eu faria aqui? Simplesmente pegaria agora a base beta, no caso. Eu colocaria aqui 1, 1, menos 1 e 1. E eu quero escrever 3 e 0 e 1 e 2 como combinação linear desses vetores. E agora é um escalonamento simples. Então, nós temos essa parte aqui, exatamente a matriz B que a gente está atrás. Está certo? Então, aquelas colunas são nada mais nada menos que a imagem da matriz A aplicada aos vetores de B, somente que aquela imagem é escrita na base beta. Está certo? Então, com isso em mente, eu farei outros exercícios envolvendo aqui. Eu farei dois exercícios mais aqui, envolvendo essa nova estratégia de resolver esse tipo de exercício. Então, vamos ao próximo. Agora, nós temos essa matriz A. É uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma matriz que leva um vetor de R2 a alguém em R3. Está bom? Eu estou considerando agora que o R2 está escrito... Eu vou tentar reescrever o R2 com base alfa e o R3 eu vou escrever com uma base beta. Está bom? Eu quero reescrever essa matriz, então, como sendo a matriz alfa e beta. Então, agora a gente não tem uma matriz quadrada. Vamos simplesmente aplicar a ideia que nós já temos. Reescrever a matriz em alfa e beta significa pegar a matriz A. Então, eu vou pegar aqui a matriz A. 1, 1 e 1, 0, 1 e menos 1. Eu aplicarei essa matriz nos vetores de alfa. Então, eu tenho aqui o primeiro vetor e depois o segundo vetor da base alfa. Como resultado, eu tenho 1, 2, 0 na primeira coluna e na segunda, menos 1, 0 e menos 2. Está bom? Então, agora, para eu encontrar a matriz alfa e beta é só pegar esses vetores aqui. Esses vetores aqui. Esse aqui é a imagem de A aplicado nesse cidadão. E esse outro daqui seria A aplicado nesse aqui. Então, eu tenho que pegar esses vetores que eu acabei de criar e reescrevê-los na base beta. Então, a conta é simples. Basta eu fazer o escalonamento. Eu boto os vetores da base aqui. 1, menos 1 e 1. Depois, 0, 0 e 1. E coloco 1, 2 e 0 aqui. O menos 1, o 0 e o menos 2. E aplico aí Gal Jordan. Está bom? É Gal Jordan simples e direto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto. Então, aqui estão os vetores inscritos na base beta. Esse vetor e esse daqui. Então, a matriz A é de alfa para beta. Ela fica sendo a matriz 3,5, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1. Tá certo? Então, vamos agora fazer um outro exercício um pouco mais complexo. A questão agora é essa daqui. Eu tenho um vetor, um espaço S. A questão 6 é um espaço S de R4. De modo que o vetor V, ele vai ter a primeira coordenada e a última iguais. A segunda e a terceira, tanto faz. E ele quer que encontre uma base beta para S. Então, vejamos. Então, aqui, como eu disse, aqui está o R4. E aqui está S. Então, aqui dentro de S, tem vetores de R4, onde a primeira coordenada, a segunda e a terceira são livres e a última é igual à primeira. Por exemplo, o vetor menos 10, 1, 3 e menos 10. Ele pertence a S. Tá bom? Ele quer uma base para S. É só você reescrever esse vetor aqui. Repare que ele é X vezes 1, 0, 0 e 1, mais Y vezes o vetor 0, 1, 0, 0 e mais Z vezes o vetor 0, 0, 1 e 0. Então, eu poderia dizer, bom, esses vetores aqui são independentes. Então, a minha base beta seria 1, 0, 0 e 1, é 0, 1 e 0, 0 e o último vetor seria o vetor 0, 0, 1 e 0. Então, esses três vetores, eles formam uma base para o espaço S. Tá certo? Eles são combinações de lineares desses três vetores aqui, que é o que a gente acabou de ver. Segunda parte do exercício. Ele fala que a matriz A é de R3 em S. Por quê? Porque ela está pegando vetores do R3 e está levando em alguém do R4. Porém, que a primeira coordenada e a última coordenada são iguais. O que ele faz aqui no meio nem me importa. Porque o S é qualquer um de R4 que tem a primeira e a última iguais. Então, obviamente, isso aqui está dentro de S. Então, vejamos como é que fica a cara dessa matriz em primeiro lugar. Então, a matriz A, ela pega x, y e z, alguém de R3, e leva em x. Depois é x mais y, z e x. Essa foi a lei que está regendo a matriz. Então, como é que isso aqui é escrito de forma matricial? Eu posso dizer que isso aqui seria x vezes 1, 1, 0 e 1. Mais y vezes 0, 1, 0, 0. E z vezes 0, 0, 1 e 0. E colocando na forma matricial, seria 1, 1, 0 e 1, 0, 1, 0, 0 e 0, 1 e 0. Então, a matriz A que está fazendo essa transformação é 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 e 0, 1 e 0. Então, eu tenho essa matriz aqui. E o que é que o problema está pedindo? Ele quer que você, está vendo essa base α, ele quer que você escreva A como α, β. Então, ele te deu uma base α, que tem os vetores lá, α1, α2 e α3. E o desejo dele é que você escreva essa matriz A daqui como sendo α e β, onde a matriz α é dada. E a β é essa matriz aqui que a gente acabou de encontrar. Eu vou limpar aqui e vou continuar na próxima folha. Um momento. Então, para encontrar A de α, β, eu pegaria a matriz A, que é a matriz 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 e 0, 1 e 0. E vou aplicar em cada vetor de α. Ou seja, eu colocarei aqui o primeiro vetor de α, o segundo vetor de α e o terceiro vetor de α. Então, com isso, vai dar quanto? Bom, essa primeira conta aqui vai dar 1, 0, 0, 1. A segunda vai dar 1, 2, 0, 1, né? A terceira vai dar 0, 0, 0, 1, 0. Então, a pergunta agora que fica é como será esse vetor aqui escrito nessa base daqui? Então, esse vetor daqui, qual é a coordenada dele naquela base? Bom, aí fica simples, né? Ele vai ser 1 do primeiro, nada do segundo e nada do terceiro. Esse daqui, qual seria? Ah, também está fácil, não precisa nem fazer escalonamento. Ah, esse aqui vai ser 1 do primeiro, 2 do segundo e 0 do terceiro. E esse último daqui, qual é a coordenada dele na base β? 0 do primeiro, 0 do segundo e 1 do terceiro. Logo, a matriz A de α, β, ela passa a ser a matriz 1, 0, 0, 1, 2, 0 e 0, 1. Está certo? Você viu que dá uma enxugada, né? Nós conseguimos fazer o que? Uma compactação na matriz. A matriz A era 4 por 3. Ela agora passa a ser uma matriz 3 por 3. Ou seja, tínhamos 12 informações anteriormente. Agora, eu só tenho 9 informações para poder reescrever a matriz A. Tá bom? É um exemplo aí de uma compactação dos dados da matriz A. Tá bom? Vejamos agora qual é a segunda pergunta do exercício. É a letra B. Dado o vetor V, o vetor 1, 5 e menos 7, encontre as coordenadas de A de V na base β. Bom, existem duas formas de fazer esse exercício. Eu farei logo aproveitando a matriz que a gente acabou de criar. Tá certo? Então, vejamos aqui. Eu tenho então o vetor V, que ele é o vetor 1, 5 e menos 7. Eu quero escrever a imagem desse vetor, ou seja, quando eu fizer A, V, eu quero escrever esse resultado já na base β. Então, o que é que eu farei? Eu vou aproveitar essa matriz que eu acabei de criar aqui. Então, a primeira ideia seria eu pegar esse vetor daqui e passar para a base α. Porque aquela matriz que eu acabei de criar, ela só atua em vetores que estão escritos na base α. Tudo bem? Então, eu pego então os vetores aqui de α, que são 1, menos 1 e 0, 1, 1 e 0, 0, 0 e 1. E aqui 1, 5 e menos 7. Então, eu vou escrever os vetores, esse vetor daqui, na base α. Então, é só aplicar a base α. Aplicando o galjota, eu vou pular os passos. Você aplicar galjota nessa matriz, você tem que encontrar 1, 0, 0, menos 2, 0, 1, 0, 3 aqui. E 0, 0, 0, 1 e menos 7 aqui. Então, com isso, nós sabemos que este vetor aqui, na base α, ele é escrito como menos 2, 3 e menos 7. Então, agora, eu posso utilizar esse vetor para jogar na matriz A. Então, eu pego a matriz A, que é 1, 0, 0, 1, 2 e 0, 0, 0, 1. E coloco aqui o vetor menos 2, 3 e menos 7. Que vetor é esse? É o vetor V escrito na base α. E o que essa matriz faz? Ela pega todo mundo que está em α e já devolve na base β. Então, quando você fizer essa multiplicação, fazendo a conta aqui, você vai encontrar 1, 6 e menos 7. Está certo? E essa aí é a resposta da letra B, que é o que ele estava querendo saber. Está bom? Qual seria a outra forma de fazer esse mesmo exercício? Eu vou apagar um pouco aqui. A outra forma de fazer esse exercício seria pegar esse vetor V e aplicar a matriz A. Então, se você fizer essa matriz vezes o vetor, ou seja, A vezes V, vai dar quanto? Vai dar 1, 6, menos 7 e 1. Esse é o valor de A de V. Mas isso aqui está escrito na base canônica. Então, eu pegaria esse vetor daqui e escreveria agora na base β. Seria 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 e 0, 0, 1 e 0. Ou seja, aqui são os vetores da base β. E, por final, o vetor que eu quero escrever na base β. Seria esse daqui. Então, fazendo a conta. Aplicando Gal Jordan, eu vou pular nessa conta toda aí. Aplicando Gal Jordan, ficaria 1, 0, 0 e 0 aqui. Depois, 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1 e 0. E a última coluna seria 1, 6, menos 7 e 0 aqui. Então, essa seria uma outra forma de fazer o mesmo problema. Então, aqui estão exatamente os pesos que eu coloco nesse vetor, nesse vetor e nesse vetor. Ou seja, é como eu escrevo esse vetor aqui na base β. E a resposta é isso aqui. É 1, 6 e menos 7, que era a pergunta do problema. Então, tem duas formas de você fazer isso aí. Bom, então eu vou terminando por aqui esse vídeo. Eu continuo esse assunto no próximo vídeo. Até logo. Tchau.